Misericórdia 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 que está declarando a humanidade o último tempo de Sua misericórdia. Levantem as bandeiras da paz entre todas as nacionais da terra. Acendam em seus corações a chama da pacificação. Que entre irmãos se reconciliem. Que entre as tribos se unifiquem. E que todos sejam exaltados. Por a vinda do Filho de Deus. Aqui está o testemunho do meu amor por vocês. Feito corpo e sangue. Para a reconciliação da humanidade com Deus. Dichosos são aqueles que o contemplam. Na adoração e na comunhão. Escute minha voz, tribos de Israel. O Senhor Todo-Poderoso está enviando quando Ele chegue no momento menos esperado. Glorioso e sublime entre as nuvens. Anunciando ao mundo Anunciando ao mundo O fim do dor O fim da dor E o resurgimento da esperança nos corações Tribos de Israel Tribos de Israel Hijos de David Filhos de David Já não se opongam os uns aos outros Não oponham-se mais uns aos outros Que as nações Já não se levantem As unhas As outras Que as nações Não mais se levantem Umas contra as outras Muita sangue inocente Está sendo vertida no mundo Muita sangue inocente Está sendo vertida no mundo Hoje venho aqui Por minha amada Tierra Santa Hoje venho aqui Pela minha amada Tierra Santa Por Egipto Pelo Egito Por Eritrea Por Eritrea Por Sudão Por Sudão Por Síria Por Síria Por Turquia e Grécia Por Turquia e Grécia Que escute a humanidade e a Palavra de Deus Mientras os ángeles Se postran Ante a divinidade Del Hijo de Deus Enquanto os anjos Se postram Diante da divindade Do Filho de Deus Resignem-se Resignem-se Por aqueles que não o fazem Resignem-se Por aqueles que não o fazem Humilhem-se Por aqueles que nos humilham Ante Deus Humilhem-se Por aqueles que não se humilham Diante de Deus Que escuchen a Palavra de Deus Que escuchen a Palavra de Deus Todos os corações Todos os corações Que escuchen a Palavra E os povos Que já não existam As fronteiras E as barreiras Que não existam mais As fronteiras E as barreiras Que cada um acoja A seu irmão E semejante Que cada um acolha Ao seu irmão E semelhante Para que o Reino de Deus Os guie E nesta hora Sangrenta da humanidade Nesta hora Sangrenta da humanidade Sejam bendecidos Os presentes Sejam abençoados Os presentes Por nosso Padre Abba Por nosso Pai Abba Sejam bendecidos Os que não são Bendecidos Sejam abençoados Os que não são Abençoados Que recebam Do coração Del Hijo de Deus Que recebam Do coração Do Filho de Deus O alento Para retornar A esperança O alento Para retornar A esperança A alegria Para seguir vivendo A alegria Para seguir vivendo A cura Para sanar As feridas mais profundas A cura Para sanar As feridas mais profundas Agora Hablará O Senhor Sem tradução Quero que escuchen A voz De Aquel Que estuvo entre ustedes Como hermano E que novamente En esta semana Vuelve a vertir Su sangre Espiritual Sobre o mundo Para que la justicia divina No descienda Sobre gran parte De la humanidade Quisiera que Hoy Sus corazones Ante la adoración De mi cuerpo Eucarístico Era fin Universal De todas Las humanidades Ustedes pudieran Asumir Con conciencia Y de corazón A las naciones Del mundo Que sufren Su propia agonía En esta sagrada semana Ofrezcan Amigos míos Mis siete agonías Por Egipto Eritrea Sudán Nigeria Israel Grecia Y Siria Yo dejé en aquel lugar Un tesoro para el mundo Que muchos aún están buscando En su peregrinación de fe Pero vengo aquí a Sudamérica Para demostrarles La omnipresencia Del Hijo del Altísimo Porque en su omnipresencia Él ama A sus criaturas En la esencia De sus espíritus Y almas Constituidas Por la molécula Del amor de Dios Desde el principio De su existencia Hoy no sólo quiero que sean Corazones sinceros Sino fieles A mi llamado Estoy abriendo las puertas Para que ingresen A las nuevas escuelas Que mi corazón Les ofrece En su inmensidad E infinidad Hoy siete adoradores De esta orden Que yo he constituido Ofrecerán a su Señor A su Santísimo Esposo Eucarístico La llama De sus corazones Encendiendo una vela A los pies De este Santísimo Y lo harán Por cada una De las naciones Que yo he nombrado Que sufren El terror Y la pérdida Inmensa De mi divina misericordia Las espero Para poder continuar Mantengan su atención En el Santísimo Sacramento del altar Porque mi cuerpo Eucarístico Y mi divinidad Están presentes Trabajando Con el mundo entero En el Santísimo Y la pérdida En el Santísimo En el Santísimo En el Santísimo En el Santísimo Amém. 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 Y así, yo les encomiendo, queridas hijas, que oren, al igual que muchos más, por cada una de esas naciones que les he nombrado, amém, las cuales son parte del dolor de mi corazón, en esta sagrada pasión, que en este tiempo estoy compartiendo con todos ustedes. Amém. Alivien la agonía de mi corazón, para que pudiendo salir de sí, se unan a mí, como tantos siervos míos, para clamar por esta raza. Amém. Amém. Que está perdiendo su proyecto. Mas a divina misericórdia supera todas essas coisas. Quando seus corações se unem a mim em constância e em fé e, a pesar de o que acontece, correspondem a meu coração misericordioso. Para que eu possa fazer misericórdia em vocês. E vocês sejam misericordia em mundo que está sofrendo. Muito. A todas as minhas filhas e meus filhos adoradores, eu lhes entrego o maior tesoro de minha consciência, que é a comunhão espiritual com seu Mestre e Senhor. Porque cada vez que adoren ao Santíssimo Senhor em silêncio, que seus espíritos devem saber que estarão comulgando plenamente todos os dias comigo até que se possa concluir meu plan de paz. os ángeles, os ángeles, igual que vocês, criaturas semejantes a Deus. Que têm em si o potencial de divinizar as coisas. quando amam profundamente e em confiança, eu lhes pido a todos os meus filhos, consagrados ou não como adoradores, que cada dia mais se animem a penetrar este misterio, este terafim e este símbolo que os elevará em humildade, renúncia e sacrifício por tudo o que seu Mestre desea cumplir em todo o mundo. para que sejam a todos os meus filhos. O que seu Mestre desea o seu Mestre desea O que seu Mestre desea Hoje a cada um de vocês, companheiros, os tomo de la mão para que acompanhem a seu Mestre en esta agonía que ve suceder en o mundo dia tras dia e que não se detiene. Mas o poder de Deus é mais forte que todos os homens e que todas as nacionais. há de aqueles que fazem em mal a seus irmãos porque no dia de minha venida ao mundo me temerão por tanto amor que eu emanare para todos os confines de la Terra até que surja a nova humanidade. nos ponemos de pie. e que até a Terra vira a tua humanidade. ou se van te bathrooms e que as minas transmis que as minas mentiras embalas ou se van te amas a tua humanidade. e fazendo o amor de Deus e a misericórdia e fazendo-a viva em todos os que confiam em seu sacerdinho coração eu estou aqui para estar cerca de vocês e não separar-me jamais porque o que eu tenho para cada um é eterno cantemos o que eu tenho para estar cerca de vocês adoramos adoramos o que eu tenho para estar cerca de vocês misericórdia que eu tenho para estar cerca de vocês que eu tenho para estar cerca de vocês e eu tenho para estar cerca de vocês que bautizará as almas do Espírito Santo que eu tenho para estar cerca de vocês que eu tenho para estar cerca de vocês do Espírito Santo que eu tenho para estar cerca de vocês que eu tenho para estar cerca de vocês que se unem para viver O Senhor está preparando Para viver o momento mais doloroso De sua paixão por a humanidade E vocês devem ser sacramentados Para poder acompanhá-lo Em este caminho De busca incesante de seu coração O Senhor exorcista este incienso Para que seja tan sublime Como os ángeles do céu Que liberam as forças do mal De todas as criaturas De a Terra Que liberam as forças do mal Amém. 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 Padre eterno, bendice esta agua para que sea más casta y más pura. Y sea tan bendita así como tú lo eres en el universo. Amém. Amado Padre, bendice estas velas para que sean luz divina en el mundo. Amém. Así como tú te hiciste luz y expansión de conciencia en todo lo creado. Amém. 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 Senhor, Adonai e Padre Altíssimo, Tu que criaste el agua para generar la vida en las conciencias, Tu que hiciste nacer este elemento para que todos pudieran aspirar a encontrar Tu sublime castidad, Tu que has dado este elemento a todos los planetas y estrellas, para que esta agua se comportara como una fuente de cura y de reparación de todas las heridas, que Tus criaturas vivirían a través de los tiempos. Haz que ella espeje Tu amor sobre aquellos que serán sacramentados en este día. Haz, Señor, que ella en su castidad y esencia expurgue, purifique y limpie lo impuro, para que en cada corazón que será santificado encuentre la cura, la renovación y la paz, que así sea. En nombre del Pai, Filho y Espíritu Santo. Amén. Apenas tu fin, Filho y Espíritu Santo. Amén. 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 aqui em este momento Adonai e através de estes elementos que são parte de os humildes que aram a terra para que nasca o trigo e de os que cosechan a vida para nutrir seus corpos hoje me volvo a entregar a ti Senhor tan pequeno, humilde e insignificante entre tus filhos para que através de esta transustanciación os corações se encontrem refugio em meu espírito elevo Senhor esta ofrenda Adonai Emmanuel Abba a los pies de tu altar para que sea derramada tu gracia em mim e minha graça seja em eles em todos os que sofrem e padecen as guerras e assim se amém amém e assim se d lam a la É uma canção, companheiros, para poder elevá-la a Deus, clamando por esta misericordia para a humanidade. Uma canção que representa o amor a palavra da jerarquia universal e celestial. Porque minha palavra é como o água que quita a ser. A palavra é como o água que quita a ser. Eu agradeço por estar em mim e por permitir que eu esteja em vocês. Oremos um Padre nosso por todo o planeta. Nós perdoamos aqueles que tenham ofendido e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo, como era em um princípio, agora e sempre, por os siglos de os siglos. Amém. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Graças, Senhor, por quanto nos dá. Graças, Senhor, por quanto nos dá. Em este encontro te honramos, Senhor. Em este encontro te honramos, Senhor. Amém. Amém. Amém.